Que alegria poder estar aqui conversando com vocês. Hoje eu quero apresentar a todos um ritual maravilhoso na corrente da nossa querida Pumbogira do Oriente. A Pumbogira do Oriente é uma Pumbogira que vem num requinte, numa energia para trazer o dom do amor, o dom da aproximação, tudo aquilo que todos nós queremos de verdade. O ritual de hoje é um ritual na corrente da Pumbogira do Oriente. Olha, para tanto você vai precisar de um peito de ave. Aqui eu estou usando um peito de galinha, que vai representar o coração, o sentimento da pessoa para contigo. E aqui nós vamos fazer um trabalho forte para quê? Para que essa pessoa que tanto você goste tenha por você saudade, sinta por você desejos grandiosos, que ao mesmo tempo, não durma, não coma, sem lembrar de ti. E que te ligue de madrugada, venha atrás de você, enfim, você seja verdadeiramente feliz. Agora eu te apresento esse ritual poderoso, que é fácil de fazer, com certeza você terá também condições de realizar. Para a concretização desse trabalho, você vai precisar de uma folha de sulfite, onde você vai escrever o seu propósito a ser alcançado. Você quer a pessoa mais próxima? Quer que a pessoa te desloqueie das redes sociais? Quer que a pessoa te convide para morar com ele ou com ela? O que você deseja? Você quer que a pessoa volte a te procurar como era antes? Quer que a pessoa seja carinhosa? Você não quer se separar e você está percebendo que está correndo esse risco? Faça esse ritual. Una o coração da pessoa, o peito da pessoa a você. Ao ponto da pessoa não ter paz, não ter tranquilidade até te procurar. Fez isso, coloque na vasilha, pode ser uma albinar de barro, ou uma vasilha de louça vermelha, já que é para a fongogira, que pegue o peito. Aqui eu tirei a pele do peito e agora vou começar a trabalhar dentro desses elementos. Sempre quando a gente trabalha na corrente das fongogiras, a gente tem que entender que é uma energia de envolvimento. Por isso nós trabalhamos muito com fitas, fitas vermelhas, porque tem o poder de envolver, tem o poder de trazer a união que tanto nós queremos. Aqui eu prendo, dou um laço, mentalizando a pessoa tendo desejos apenas por mim. Desta forma, mentalizo, peço à cigana do oriente, que trabalhe, que a fongogira do oriente trabalhe dentro desse propósito. Na sequência, pego um pouco de mel, coloco sobre esse meu pedido, para que a pessoa venha doce, para que a pessoa não tenha olhos para mais ninguém. E ao mesmo tempo, o polinho tem um desejo muito grande, para que nesse momento pegue algumas pétalas de rosas. Eu tenho as pétalas de uma rosa vermelha. As rosas vermelhas são rosas das fongogiras. Coloco aqui e mentalizo o que tem o homem de desejo. Agora está na hora de a gente trabalhar na higina, no axé do sangue. Eu, pessoalmente, prefiro não abater animais e entregar para a pungogira. Respeito que não é sempre fácil, mas eu tenho uma outra maneira de trabalhar. Eu vou até a granja, peço o sangue das aves abatidas, que as pessoas compraram, lembraram, e aí eu pego e tenho a higina do sangue aqui, desse jeito. Aqui. Sem precisar ter abatido nenhum animal para a realização do ritual. Fiz. Aqui eu já tenho. Aqui eu tenho sete corações de aves, de galinhas. Aqui eu já coloquei. Vou pegar apenas três para trabalhar aqui. Para essa pessoa só ter olhos para mim. Eu comprei um total de sete corações. Desses outros quatro, eu vou usar um caldo que eu vou preparar para regar esse ritual. É algo simples e fácil, que eu quero te ensinar agora. Ó, aqui, hoje, eu vou trabalhar da seguinte forma. Lembra o sangue que eu tenho? Coloco aqui no liquidificador. Dessa forma. Pego mel. Coloco também. Sempre o mel com o propósito de adoçar. Pego quatro corações de aves e coloco aqui dentro. Agora, fígado de galinha. O fígado é uma das partes que contém mais sangue. Coloco aqui dentro. Aqui eu tenho outro copo de sangue. Agora eu pego duas pimentas e coloco aqui dentro. Aqui eu tenho a planta Comigo Ninguém Pode. Que é uma planta das Pombogias. Vou pegar uma folha. Vou trabalhar aqui. Pego champanhe vermelha. Aloe Pombogira. Nesse momento, eu sirvo uma taça dessa champanhe da Pombogira. Mentalizando que de verdade eu quero. Pego um pouco. Coloco aqui dentro. Chegou a hora de bater com os jantos. A palmação está pronta. Agora eu tenho o meu sangue que coloco aqui dentro da vasilha. Dessa forma. Vou mostrar para vocês de perto como ficou esse trabalho. O trabalho está pronto. Agora eu pego e coloco o caldo de sangue. Pego uma vela vermelha. Coloco ao lado. Pego as pétalas de mais uma rosa vermelha. Aguardo a queima desta vela ser concluída. E logo depois eu levo a champanhe mais a garrafa e eu trabalho até o portão de um cemitério. Hoje você acompanhou comigo um lindo trabalho de amarração na corrente da Pombogira do Oriente. Eu sou o pai Francisco Gordas e estou à sua disposição para me orientar como trabalhar para reconquistar a pessoa que ama. O melhor dia para fazer esse trabalho é segunda ou sexta-feira, onde a corrente das Pombogiras trabalha livremente no propósito que assim desejamos. Boa sorte a todos. Procura uma vela acesa igual o eixo pimenta ninguém vai encontrar. Procura uma vela acesa igual o eixo pimenta ninguém vai encontrar. Para o esforço!